O deputado Luiz Zanel Grimaraense, o senhor quer fazer parte da Comissão Especial da Reforma da Previdência? Tem condição ao PT? Tem sim. O PT vai indicar oito membros, quatro titulares e quatro suplentes. Nós estamos trabalhando, eu quero dar minha contribuição nesta grande mobilização que o país vai fazer contra essa reforma. É uma reforma muito perversa, retira direitos, impõe um duro sacrifício aos trabalhadores urbanos e rurais e é fundamental nossa presença nesta comissão. Como líder da minoria na Câmara, nós estamos trabalhando, articulando e só a mobilização nas ruas é que vai barrar essa maldita reforma da Previdência. Assim como a trabalhista também, porque tem outra no forno aí. A reforma trabalhista é tanto quanto a reforma da Previdência, porque ela vai desconstituir aquilo que é fundamental, que é a consolidação da rede de trabalho no país, que estabelece a regra de convivência entre o capital e o trabalho. Esses direitos, eles estão sendo todos ameaçados e nós precisamos derrotar essas duas reformas na sua tramitação no Congresso Nacional. O PT já começou um trabalho de campanha na mídia também contra a reforma da Previdência. Nós, ontem, nós já iniciamos, nesses últimos dias, 24 horas, uma propaganda institucional do PT do Ceará, é no país inteiro, a nossa do Ceará. A centralidade, nesse momento, é nenhum direito a menos e mobilização já contra a reforma da Previdência. Mas tem a credibilidade do passado do PT para puxar esse processo? Quem fez pelo Brasil o que nós fizemos, evidentemente que tem toda a credibilidade do mundo para discutir a reforma e derrotar essa reforma.